Deus nos deu a visão, a gente se colocou como resposta, passamos desafios, crescemos com os desafios e o nosso legado. O que a gente espera? Aonde a gente espera chegar? Eu vejo, eu vejo, eu vejo essa igreja cada vez mais generosa, cada vez mais generosa. Eu vejo essa igreja sendo inspiração para pastores. Quantos colegas meus pastores que estão tristes, que perderam o sabor, que não tem mais brilho nos olhos com relação à igreja. E eu vejo quando a gente conversa com esses pastores, quando a gente começa a encorajar esses pastores, começa a se juntar com esses pastores, assim, o nosso legado, nosso legado como igreja é fazer com que as igrejas, quando olhem para a gente, quando se cheguem, quando venham para cá, elas possam, esses pastores, essas igrejas possam dizer assim, ei, vem cá, nós podemos. Se eles conseguiram, se eles são assim, nós vamos ser também. Esse é o nosso legado, de poder inspirar pastores e igrejas. Nosso legado também é de ajudar pessoas, né, Daniela? De fazer com que as pessoas tenham... Fazer diferença, né, amor? Porque, assim, mais uma vez, né, não é a respeito de nós, não é a respeito dessa servideira, mas é a respeito da gente ser uma bênção na vida de outras pessoas, de outras igrejas, porque o nosso intuito é ver nosso Brasil cheio de pessoas alegres, cheio de igrejas crescendo, com pessoas se convertendo. Então, Deus conhece o nosso coração e Deus sabe que desde o começo a gente quer ser bênção, né? Eu me lembro que quando eu escrevi minha missão de vida, minha missão de vida, eu... Me permita, não sei qual foi a data que eu escrevi, mas na minha missão de vida eu tenho guardado. Eu disse assim, eu quero ser um instrumento para as pessoas conhecerem Deus, ter um relacionamento com Deus, o Pai de Jesus, através do conhecimento de Jesus, pelo conhecimento da Palavra, tendo sido revelado pelo Espírito Santo. Essa é a minha missão de vida. E quando eu olho para a igreja, essa é a nossa missão de vida, nosso legado, nosso legado. As pessoas olharem para mim, para a neném, para a videira, e diziam nessa casa, eu não conhecia Deus, passei a conhecer Jesus, não sabia orar, eu passei a orar. Eu não amava a minha família, eu passei a amar. Eu não conhecia a Palavra, eu agora amo a Palavra. Esse é o nosso legado. E fazer as pessoas dizerem assim, hoje eu tenho um relacionamento com Deus, e essa igreja me ajudou. Hoje eu tenho um relacionamento com Jesus, e essa igreja me ajudou. Hoje eu tenho esperança, porque essa igreja ajudou, essa igreja ajudou. Esse é o nosso legado. Esse é o nosso legado. De fazer com que as pessoas tenham esse profundo relacionamento com o Criador, com Deus. Por quê? Por causa de Jesus, por causa da Palavra. O nosso legado é de valorizar a Palavra. Valorizar a Palavra de Deus, valorizar a Palavra de Deus. Nosso legado é de fazer as pessoas amarem a igreja. Amar a igreja, né, neném? Amar a igreja. Assim, eu e neném, a gente nasceu dentro de igreja. Esse é o nosso legado. Eu vejo assim, assim como a gente, como pessoa, a gente precisa ser luz, né? Levar outras pessoas a conhecer Jesus. Então, como igreja, a gente tem essa intenção. Que a nossa igreja seja uma luz, que seja uma bênção, que venha impactar outras vidas, outras igrejas. Não para a nossa glória, mas para que a gente veja a obra de Deus sendo feita em todo lugar, né? Ah, em todo lugar. A nossa intenção não é deixar um legado no sentido de espalhar a igreja por todo o Brasil. Mas aonde a gente for, nós queremos ser relevantes. Ah, gente, você não tem noção. Nas minhas viagens, quando eu olho o mapa e eu digo assim, poxa vida, o que Deus derramou sobre a nossa vida? Por favor, você de outra igreja, você é outro líder que está escutando a gente. A gente não quer dizer que nós somos a igreja, a única igreja. Nós somos a perfeita. Mas a gente acredita e tem uma convicção da cultura, do reino de Deus que Deus nos deu. A gente tem uma convicção de uma visão que Deus nos deu. E a gente acredita que essa cultura como igreja, ela tem lugar em vários lugares. Ah, gente, eu quero, eu quero, nós queremos, né, Nenê? Nós queremos como igreja chegar no Maranhão, nós queremos chegar em Belém, nós queremos chegar em Mossoró, nós queremos chegar em Campina Grande, nós queremos chegar em Caruaru, nós queremos chegar em Maceió, nós queremos chegar em Salvador, nós queremos chegar, nós queremos chegar. Mas não é simplesmente para dizer o seguinte, nós temos uma cessevideira. Mas, gente, sim, existe uma igreja, uma igreja que ama a gente, uma igreja que faz diferença, uma igreja que é apaixonada por Jesus, uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja generosa, uma igreja que atrai as pessoas. O nosso legado é fazer com que essa igreja possa ter muita gente. Ah, a gente não pensa pequeno, né, Nenê? A gente não pensa pequeno, gente. A gente pensa grande porque a gente crê no Deus do muito mais, no Deus que dá muito mais, no Deus que sonha muito mais, no Deus que acrescenta muito mais. A gente pensa coisa grande porque legado não é o que fica na gente. Legado é justamente o que sai da gente e fica dos outros. Sai da gente e fica dos outros, que alcança gerações. O nosso desejo, o que queremos deixar como legado é essa igreja que realmente glorifica Jesus Cristo, que exalta o nome de Jesus. Jesus Cristo.